Dia brilhante pra estourar um forte, na quebrada chuva de malote 171 é o nosso porte, 171 é meu sobrenome Fala aí qual é que tu vai querer, mas cerca a divisa ou Santander Interesseira jamais qual é, mantém a conduta só uma mulher E se hoje nós tá de santa fé, é porque a fé nunca abandonou E pra saca que desacreditou, forte abraço, senta e chora amor E pros louco que guisam meu amor, hoje vai ficar só chupando o dedo E os pico que viu e falou, essa aí que é o meu pesadelo Tédio, doc, Tédio, doc, 171 é o nosso porte Tédio, doc, Tédio, doc, 171 é o nosso porte Tédio, doc, Tédio, doc, Tédio, doc, Tédio, doc, a mamãe fortinha de malote Tédio, doc, Tédio, doc, 171 é o nosso porte Tédio, doc, Tédio, doc, a mamãe fortinha de malote Outro dos monstros, é o shake né, lançou, pegou Dia brilhante pra estourar um forte, na quebrada a chuva de malote Um 7-1 é o nosso porte, um 7-1 é meu sobrenome Fala aí qual é que tu vai querer, mas cerca a divisa ou Santander Um terceira jamais qual é, mantém a conduta só uma mulher E se hoje nós tá de santa fé, é porque a fé nunca abandonou E pra soca que desacreditou, forte abraço, senta e chora amor E pros louco que guisam meu amor, hoje vai ficar só chupando o dedo E os bico que viu e falou, essa aí que é o meu pesadelo Tédio doque, Tédio doque, um 7-1 é o nosso porte Tédio doque, Tédio doque, um 7-1 é o nosso esporte Tédio doque, Tédio doque Tédio doque, Tédio doque, a mamãe fortinha de malote Tédio doque, Tédio doque, um 7-1 é o nosso porte Tédio doque, Tédio doque, a mamãe fortinha de malote O outro dos monstros, que é o shake né Lançou, pegou Tédio doque, 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 Tédio doque Muito caí Mas não deixei De persistir